No último sábado, o Sesc Campo Grande levou cultura e música para a periferia da capital. Há informação com ela, a Ingrid Rocha. O final de semana foi de música no Lagiado. O Sesc levou apresentações dos alunos que fazem parte do projeto para a praça principal da região. A proposta do sábado do Agito é realizar eventos com arte e cultura em bairros distantes do centro da cidade, como explica a analista em cultura do Sesc, Cássia Mazzei. O sábado do Agito é um projeto que a gente leva para os bairros da periferia de Campo Grande, um palco com cultura envolvendo geralmente um espetáculo de teatro, oficinas de dança, shows musicais e tudo gratuito. A gente tem pintura facial para as crianças também, pipoca, algodão doce. Então a gente traz esse palco com essas atrações para esses lugares da periferia de Campo Grande. Para o sábado do Agito, desse final de semana, foram selecionadas músicas que representam o mês de junho, segundo a professora de música, Keila Lima. A gente está aqui com uma proposta mais na formação de banda. A gente trouxe só algum, não trouxe um coral, só algumas vozes de uma turma só. E tem, como eu falei, baixo, bateria, percussão, guitarra, sax, flota transversal. A gente vai apresentar duas músicas regionais, que a gente está aí curtindo bastante no momento. E chega o mês de junho e a gente remete à coisa mais regional. E vamos também apresentar duas músicas nordestinas, né? Seriam elas, então, o trem do Pantanal, tocando em frente, a daqui. E de lá, de Dominguinhos e de Anastácia, o xodó. E também o xote das meninas, do nosso querido Rei do Baião, né? E os moradores da região marcaram presença no evento. O bairro é um bairro de periferia, né? Na verdade, a adjacência aqui é periferia. A gente tem pouco acesso à cultura, esporte, lazer. Então, tudo que vier é muito benéfico. Eu vim passear com a minha filha para levar lá no parquinho e já acabei ficando. Muito bom, legal. É bom. É bom para o bairro, né? Gostei de tudo. Estrutura, né? Bem montada. O Sesc Lajeado atende crianças e adolescentes da região, como a Raíssa Coelho. Que começou no projeto com seis anos de idade e hoje, com 16, destaca a importância da iniciativa. Foi uma mudança completa, que eu não sabia me expressar. Eu era mais na minha e tudo mais. Aí, eu conseguia me expressar raiva cantando, tristeza, felicidade. Tudo que tive de emoção, eu conseguia até conhecer novas pessoas, fazer grandes amizades através do Sesc. O Gustavo entrou no projeto por causa da irmã dele. E o impacto das aulas foi tão grande na vida dele, que hoje, o jovem faz licenciatura em música e é monitor no Sesc Lajeado. E, por meio do curso, eu estou na faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou fazendo licenciatura em música, então, me ajudou muito. Ajuda bastante socialmente também, porque eu era muito isolado. Hoje em dia, eu tenho um monte de amigos no curso, principalmente. E também me ajudou bastante com algo mais... Por conta da ansiedade que eu tinha, o curso me ajudou muito. Bailarina Yasmin Ribeiro só viu mudanças positivas na vida desde que entrou no projeto. O Sesc impactou muito na minha vida, porque me ensinou a ter muita disciplina por causa do balé. Me ensinou a ter foco. E é uma distração de muitas coisas, sabe? Estudo, coisas de fora, o Sesc direciona você, sabe? A CBN também esteve presente na ação. E, segundo o diretor comercial da rádio, Tiago Pires, o objetivo da CBN é levar informação ao público de toda a cidade. E nós temos muito interesse, como CBN, através do CBN Comunidade, CBN Comunitário, estar presente no dia a dia do bairro. Trazendo o quê? O nosso conteúdo, levando as informações do bairro para toda Campo Grande. O Sábado do Agito teve início no final de 2021, em Campo Grande. No Parque Lageado, a programação contou com apresentações do coral, de balé, oficina de dança e espetáculo de circo. O Sábado do Agito é um grande de 2021, em Campo Grande.